Ela confirma uma questão do PT de que o Lula tem controle do partido total. Pode ter uma dissidência ou outra, mas acaba o partido tomando as decisões que o Lula encaminhou. É diferente um pouco do caso da Dilma. A Dilma não tinha controle do PT. E isso vai garantir, caso o Lula venha a ganhar, uma certa governabilidade. Isso é importante. A confirmação do nome do Alckmin sinaliza, nesse momento, para o mercado, que o Lula vai ter controle do seu partido. Portanto, essas vozes mais radicais à esquerda, etc., vão estar sobre o controle do presidente. E isso é uma sinalização. Por outro lado, também há uma sinalização, o Lula tem sinalizado, que tende a lidar tão bem com o Alckmin quanto foi o relacionamento dele com o seu vice na época, que era... esqueci o nome, mas fugiu meu nome. Era o Zé de Alencar. Zé de Alencar. Zé de Alencar. Era um relacionamento muito bom e, a princípio, está sendo um bom relacionamento. O Lula está apontando um bom relacionamento com o Alckmin. Eu acho, sinceramente, que é um resultado saudável para o país e para a eleição do Lula, essa demonstração de que o PT vai estar afinado com ele.